Muito bem, eu sei que os jogadores do Lincoln são maiores e muito mais talentosos, mas eu quero que vocês entrem lá e vençam esse jogo. Por quê? Porque se formos aos playoffs, o diretor prometeu me dar uma máquina de karaokê usada. E vocês sabem que eu queria ser cantor, não é? Então, preciso dessa máquina de karaokê. Não tenho mais motivos para viver. Nenhum! Toca aqui! Um, dois, três! É isso aí! Vamos ver esse pedaço, hein? Vambora, galera! Vamos lá! Ah, que demora. Chegamos. Até que enfim, onde vocês estavam? Eu não estava achando o Zeke. Quem é Zeke? É você. Tira a camisa. Já sabe o que fazer, né? Pimba na gorduchinha. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Claro, o Zeke joga, todos pensam que é você e você vira maneiro. Anda logo. Joga com o coração, Zeke. Eu quero fama. Deixa comigo. Espera aí. Espera aí. Calma. Dois, três e vai. Prontinho. Toma aqui. Chuveiro. Oba! Zeke, o jogo! Jogo? Que jogo? Vai lá fora agora e joga futebol. Deixa comigo. Ninguém me alias. Ninguém me alias.